Olá meus amigos, segue o canal RaimondondoPitinho no Youtube, Tik Tok Recebendo algumas mensagens de alguns conteúdos itapoquenses Hoje dia 2 de dezembro de 2022 Aqueles ambulantes que ficam ali ao lado da igreja, catedral de Itapoca Não estão podendo trabalhar porque tem fiscais que disseram que não se pode trabalhar lá Então é o governo do povo, governo do pobre O prefeito de Itapoca não deixando as pessoas trabalharem ali Para levar o sustento para os seus familiares Agora se pergunta, cadê os 10 mil empregos para essas pessoas que foram prometidos na campanha? Cadê? Então, população, vocês hoje tem o prefeito que vocês escolheram O prefeito da promessa O prefeito que prometeu emprego, prometeu melhorias para o município E até agora está perseguindo o trabalhador Principalmente vocês aí As pessoas mais carentes, os ambulantes, os autônomos Que votaram nele Os seus eleitores aí Que foram vocês que o elegeram Agora estão sendo perseguidos Não podendo trabalhar O pouco que vocês tem para tirar o sustento Para levar para a sua casa, para os seus familiares Está sendo aí cerceado o direito de vocês de trabalhar Agora, senhor prefeito É a hora do senhor arrumar um local Para colocar essas pessoas Porque elas precisam trabalhar Elas precisam levar o sustento para os seus filhos Elas precisam Se sustentar Então, de onde tirar se não tem emprego Dentro da Itapipoca E essas pessoas estão sendo aí Tendo o seu direito cerceado De trabalhar aí no centro da Itapipoca Então, é o governo do PT aí sempre Querendo ir contra o trabalhador Ir contra as pessoas que precisam trabalhar Então, vocês que o elegeram aí Vocês estão tendo aí as consequências Que vocês escolheram Como prefeito aí de Itapipoca Então, a Emidão do PT O de São Paulo mais uma vez aí E aí